Bom dia ou boa tarde, não sei se você vai ver esse vídeo. Vamos voltar aos trabalhos? Olha lá, mostrar pra vocês o que meu marido andou fazendo. Ele tá fazendo ainda. Ele tá organizando tudo. Essa parte aqui, olha lá, ele resolveu colocar os tapetes. Aqui as coisas da minha irmã, que eu vendo pra ela também. Ele tá organizando aqui tudinho. A gente tá vendo como é que vai ficar. Aqui era meu armário de cozinha. Ele resolveu colocar as linhas. Vamos lá. Colocar a linha. Aqui, olha. As linhas. E ele disse que tá organizando. Porque é o seguinte, gente. Eu jogo tudo. Ali a gente vai ver se tira o tanque dali. Aí, só que ele jogou muita coisa fora lá. Vou mostrar pra vocês. E eu falava que isso serve. Tem coisa que, tipo assim, não serve mesmo. Não serve. São coisas que a gente vai acumulando, gente. Não deixa acontecer isso. São coisas que a gente vai acumulando. A gente acha que vai servir pra gente. Não vai. E não vai mesmo. Então, ele resolveu fazer essas coisas. Eu viajei e minhas agulhas sumiram, né? Até agora eu ainda não achei as agulhas. Aqui dentro que eu tinha feito, pra me colocar, também não tá ali dentro. Então, eu falei pra ele que uma hora minhas agulhas têm que aparecer. Então, ele tá limpando isso aqui. Isso aqui foi o que era o meu armário de cozinha. Gente, no meu outro canal, Sherry Dutra, vocês vão ver o que tá acontecendo na minha vida. Que eu botei a arrumação, essas coisas, minhas coisitas. Então, se vocês quiserem ver, lá vão lá. Então, vamos trabalhar, menina. Menina, eu vou mostrar pra vocês os panos que eu fui comprar agora. E vou mostrar pra vocês a chita, a gente pode utilizar no que a gente quiser. Tá? Vou botar aqui meu tripé pra ver se vai dar tudo certo. Aqui. Eu fui... Aqui, ó. Os boneca. Tá? Comprei essa. Comprei essa vermelha. Comprei essa vermelha. Menina, eu sou apaixonada por boneca, mas aquelas que já vem pintada. Eu tenho uma amiga que vende, só que eu ainda não consegui comprar com ela. Ela vende pra você botar saia, você fazer o crochê. Ó lá, essa aqui. Eu tenho clientes que me pediram essas bonecas. Ó lá. Aqui. Eu paguei quatro panos de prato por dez, tá? Paguei quatro panos de prato por dez. E comprei esse daqui, ó lá. Comprei esse aqui. Comprei aqui melancia. E esse aqui, ó. Esse aqui que eu comprei. Tá? Então, eu comprei essas. Eu vou ver o que que eu vou fazer ainda, né? Eu comprei, gente, é no Tite Sacaria. Quem mora aqui em Belfort Rocha, sabe onde é. Fica na José Mariano do Espaço, na Prata. Próxima linha do trem. Lê ele lá. Se vocês entram lá dentro, vocês vão ficar malucos. Ele tem de tudo lá dentro de pano de prato. Tem ele já todos prontos. Tem eles pra aprontar igual esse aqui. Ele vende tudo lá, tá? Então, se vocês quiserem conhecer. Pessoal que mora aqui em Belfort Rocha. Que tá querendo ver pano de prato. Ele vende pelo atacado também, tá? Se vocês quiserem dar uma chegada lá. Vocês vão lá e ver com ele, tá? E foi lá que eu comprei esses panos de prato aqui, tá? Nossa, agora eu tô vendo até que o cartãozinho dele tem o mapa de você chegar lá. Legal. Então, se vocês quiserem ir lá conhecer, tá? Aí é o Titi Sacaria. Foi lá que eu comprei esses panos de prato. Porque sempre é bom você pesquisar, ver preço. Se vale a pena ou não. Eu, aquelas bonecas que eu estava fazendo, eu que trouxe do Ceará. Aí como eu tenho um cliente que tá querendo mais pano de prato. Aí eu fui lá ver os panos de prato. Aí esse aqui eu não sei, assim, o que que eu vou fazer. Vamos ver como é que eu vou colocar. Vamos lá ver. Tô pensando nessa da melancia. Eu nem sei, assim, o que que eu... Se vai ficar... Aqui não vai ficar legal porque tem cores diferentes. Então, eu tenho que ver. Eu vou procurar uma estampa que vai combinar com esses. Pra eu poder colocar o barradinho. Então, olha só. O pano. Aí depois fazer o... O crochêzinho aqui. Se quiser também fazer o crochê aqui. É só você costurar aqui. Tá? E fazer. Então, eu ainda vou decidir. O que eu vou fazer. Com esses panos de prato. Tá? Então, esses daqui são os que eu comprei. Esse daqui. Eu ainda tô vendo. Foi os que eu trouxe do Ceará lá. Esse daqui foram os barradinhos que eu coloquei. Que dá pra vocês colocarem. Eu não sei pintar. Então, se também tiver o estense, menina. Vocês podem... Fazer com estense. Tá? Faz o... O que você souber. Eu não sei pintar. Então, o que que eu faço? Eu vou usar o estense. Mas, assim. Pra gente vender um preço baratinho. Você pode fazer esse barradinho simples. Se você sobe fazer... Eu ainda vou ensinar pra vocês o... 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 O barradinho... O crochê com pé de galinha. Acho que é pé de galinha que a gente se chama. Tá? Então, eu vou... Vou ensinar pra vocês. Esse aqui. Eu já tinha mostrado pra vocês. Eu comprei tamolina. Pra como fazer. Fiz esse aqui. Esses detalhezinhos aqui. Não gostei muito. Eu vou ver ainda o que que eu faço. Eu já fiz pano de prato. Usando até molina. Com guardanapo. Então, a gente tem que usar a nossa... O que a gente tem em casa. Tá? Eu sei que o material tá muito caro. Que eu vi que eu andei pesquisando nas lojas. Não tá nada baratinho. Ó lá. Fiz esse aqui também, ó. Ó lá. Das abelhinhas. Abelhinha não, né? Eu acho que é... Nem sei o que... Acho que é joaninha. Não sei o que que é joaninha. Nem sei o que barrado é esse. Esse daqui eu comprei no Ceará. Tá? Eu comprei esses no Ceará. Esse hispano aqui que eu tô usando. Eu trouxe tudo do Ceará. Tá? Vocês lembram que eu mostrei pra vocês. Então. Isso aqui é quando eu tenho tempo. Eu vou fazendo. Porque no momento eu tô... É... Fazendo uma coruja. Então. Aí fica assim difícil. Minha doceira me cobra. É novidade. Só que pra mim... É... Vamos dizer. É meio puxado pra mim. Porque eu tô com encomenda. É... Eu tô ajeitando a minha casa. Então. Muitas coisas eu deixo de lado pra fazer. Então. É assim. A gente que tem vida... A vida de artesã. Ela é... Complicada. Achei, menina. Ontem no... Que eu tinha falado pra vocês. Negócio da sainha. Olha lá. Essa eu fiz... Há muito tempo... Pelo uma aula... Que eu nem me lembro mais... Quem foi artesã. Que ensinou. Aí eu... Eu falei que eu tinha perdido. Muita coisa minha tinha perdido. Eu achei ontem. Muita coisa minha. Eu tô jogando fora do... Das caixas. Achei. Aí achei esse... Esse vestidinho aqui de crochê. Olha lá. Ele... Nem sei se fica legal. Se eu for colocar no... Numa boneca. Porque ele tá muito... Deixa eu ver. Não. Não... Não. Nelas não dá certo. Porque fica aparecendo a roupinha. Fica aparecendo o... O corpo da... Nessa aqui que vai ficar legal. Olha lá. Olha lá como é que fica. Não sei se você vai fazer crochê. Olha lá como é que vai ficar. Tô dando pra vocês verem direitinho, meninas. Entendeu? Olha lá. Então. Eu vou ver ainda como é que vai ficar o... O vestidinho. Ele tá muito... A cor dele acho que tá muito mortinho. E a minha criança gosta de cores... Cores vivas. Tá? Então é isso. Eu vim falar com vocês dos panos de prato. Vamos aproveitar a fazer. Se você... Tá, eu... Se vocês não... Não... É... A gente tem que tentar fazer qualquer coisa. Ontem eu conversando com uma amiga minha. Que ela disse que queria tanto falar comigo. Nossa. Ela mostrou cada coisa linda que ela faz na casa dela. É... Maria... Esqueci o nome dela agora. Maria do Socorro. Desculpa amiga se eu não... Que... Ontem... Que você falou comigo ontem, tá? Então gente, ela pinta a garrafa. Então a gente que trabalha com artesã. A gente que é artesã tem que ter mil e umas ideias. É... Vês que você fica com as ideias. Você quer botar em prato. Mas aí vem outras coisas. Eu mesmo. Eu tenho muitas ideias. Mas no momento eu tenho que esperar. São coisas. Eu vou deixar assim. Tem projeto assim que eu queria elaborar. É... Só que... O material, gente. Tá saindo muito caro. Tinha uma amiga minha também. Que queria até me dar umas pernas de calça, né? Minha amiga Antonieta. Então a gente tem que ir aos poucos. E o pouco que eu sei. Eu queria ensinar vocês. Pra vocês terem uma renda extra. Eu sei que tá difícil pra nós. É... O pessoal não dá valor nos nossos tapetes. Tá? Então a gente focar. Fazer um pano de prato. Se você quiser fazer um puxa-saco. É... Um porta-papel gênico. Uma passadeira. Igual aquela que eu fiz. Eu vou... Depois eu vou filmar um vídeo. Mostrando pra vocês. A chita que a gente pode usar. Pode fazer caminho de mesa. Jogo de banheiro. O que você tiver. É... E o tecido. Que eu vou explicar pra vocês. O tecido que eu tô usando. Que eu ganhei. Tá? Que eu ganhei. Então... A gente tem que ter ideias. Pra gente passar pra vocês. E vocês... Tipo assim... Eu dou uma ideia. Vocês vão lá e... Me botam outra ideia. Cumprimenta a ideia de vocês. Pode fazer bolsas pra vender. E olha... Eu joguei tanta coisa fora esses dias. Tem coisas que eu tava aprendendo a fazer bolsa. São coisas assim... Sabe? Eu já tive assim... Já pintei madeira. Como eu já falei pra vocês. Já pintei madeirinhas. Já fiz de tudo, meninas. Importante eu saber que no final do mês eu vou ter meu dinheiro pra me comprar minhas coisas. Então... Então... É... Vamos... Vamos fazer nossas coisas. E... Vamos... É... Trabalhar. Tá? Final de ano tá chegando. Deixar bastante mercadoria. Mas a gente faz nem sempre a cliente quer que ele tá pronto, né? A gente tem que se estressar. Principalmente eu. Eu tenho que fazer minhas encomendas. Porque provavelmente no final do ano eu tenho que voltar no Ceará. A gente fez um acordo. Que é aniversário do meu pai. Eu não sei como é que eu vou. Mas Deus... Eu tenho certeza que Deus vai me ajudar muito. Porque Deus tá sendo maravilhoso na minha vida. Tá, gente? Então, olha... Forças. Não devemos desistir. Foco. E trabalho. Tá? Então... Talvez se der eu vou na feira que tem... Na praia seca. Lá ver as novas novidades. E vamos pra luta. Tá? Ó... Meu outro canal é Shelly Dutra. Meu Instagram é Shelly Dutra. E meu Facebook é Shelly Dutra Rodrigues. Tá? Quem quiser conhecer meus trabalhos. No Instagram eu boto mais alguma coisa. Mais umas fotinhas. É... Então... É isso, tá? Gente, ó... Um beijo no coração de vocês. E tenham um excelente dia. Uma semana abençoada.